Olá, eu sou o Guilherme e nesse vídeo nós vamos continuar a texturizar o personagem, vamos começar a texturizar as roupas do personagem, tá? Primeira coisa vai ser fazer as roupas voltarem aqui e aparecer. Se você estiver com o Isolation habilitado, só dar um Exit Isolation ou então dar um Hideout, que vai aparecer aqui os objetos que estão ocultos. Bem, vamos selecionar aqui, começar aqui pela camiseta. A gente precisa gerar os UVs da camiseta para a gente exportar para o Photoshop, do mesmo jeito que a gente fez com o corpo do personagem. Vamos dar um Edit aqui, um Wrap UVW Edit. E vamos em Tools, Render UV Template. Vamos fazer a mesma coisa, eu vou colocar um valor bem alto aqui, 5.000 por 5.000. Vou colocar aqui Render UV Template. A partir disso a gente vai salvar em algum lugar aqui. Eu já tinha salvo, eu tinha até esquecido disso. Colocar em JPEG, colocar aqui o nome que a gente quer, no caso eu quero camiseta mesmo. Vamos salvá-la. Certo? Vamos fazer a mesma coisa com a calça e com os sapatos. Tá, o tênis, né? Sei lá. Bem, vamos começar aqui pela calça. Começar não, vamos pela calça e fazer a mesma coisa. Tá, um Wrap, Edit, Tools, Render UV Template. Vou colocar uma imagem bem grande aqui. Acho que na roupa nem precisava, né? Mas... Render UV Template. Vou colocar aqui, sei lá, calça. Sei lá, não, né? Calça. Calça. Colocar sem a cedilha, tá, gente? Pode dar problema isso. Colocar calca. Colocar aqui, save, salvar. JPEG. Tá, o sapato, né? O tênis. Nós vamos... Colocar... Selecionar apenas um tênis, tá, gente? Vamos selecionar os dois. Fazer a mesma coisa. Selecionar aqui, um... Tô, uso Render UV Template. Vou colocar uma imagem bem grande aqui. Vou colocar aqui, tênis. Colocar em JPEG. Salvar. Vou colocar a língua do tênis. Ah, não. Acho que a língua... Deixa eu ver se é o caso de... Colocar a língua do tênis também, como vê. Senão, a gente só coloca um material nela com a textura, que ela já... Já evita o trabalho da gente ter que mapear ela de novo. Bem, eu acho que não precisa. Bem, vamos deixar só o tênis mesmo. O cadarço e a língua, a gente vai só aplicar um material e com uma textura. A gente não vai desenhar por cima dela. Tá? Bem. Vamos abrir lá a pastinha, né? Que a gente salvou as imagens, ó. Os UVs. Certo? Vamos abrir aqui o Photoshop, que eu estava fazendo algum teste aqui, que não deu muito certo. Vamos fechar aquela imagem que a gente tinha feito. E vamos abrir, sei lá, aqui a camiseta. Abrir com o Photoshop, ou simplesmente puxa e arrasta a imagem para cá. Tá? Eu vou tirar aqui esse background, vou deixar ela como uma layer zero mesmo. Uma layer comum, tá? Para a gente poder manipular ela mais fácil. Mesmo processo que a gente fez até agora, tá? Vou dar um Ctrl I para inverter as cores aqui da imagem. Eu vou deixar essa layer aqui como Multiply. A gente poder enxergar através dela. Vou criar uma nova layer, vou deixá-la aqui embaixo. Aqui vai ser a nossa Color Base, a cor básica. A cor básica da textura para a gente. Certo? E agora a gente vai começar a pintar essa camiseta aqui. Que cor será que eu pinto uma camiseta? Não sei. Vou tentar pintar, deixar ela branca mesmo. O que nós vamos fazer? Nós não vamos deixar a camiseta em uma cor totalmente branca, tá gente? Então, a gente vai pegar, por exemplo, aqui, a cor branca e vamos descer ela um pouco. Deixar tendendo para o cinza, tá? Só um pouquinho. Por que só um pouquinho? Porque a gente vai usar mesmo o branco e depois uma tonalidade mais escura para fazer algumas outras partes aqui, tá? Então, vamos deixar ela tendendo para o cinza aqui. Só um pouquinho cinza. Dá OK. A gente pode pintar, tá? A layer toda com essa cor. Cinza. Do mesmo jeito que a gente fez com a pele. Ou a gente pode selecionar a região específica, por exemplo, só a camiseta. Fico aqui com o laço tool, o laço polígono tool. Acho que eu vou fazer assim, fica mais bonitinho um pouco. Vou fazer todo o contorno aqui da camiseta. Não precisa ficar exatamente certo, tá gente? Vou pintar aqui da cor que eu selecionei, tá? Vou tirar aqui a seleção, apertar o CTRL D para tirar a seleção. Vou fazer a mesma coisa aqui com a parte de trás da camiseta. Apertar aqui o laço tool, né? Lembrando que é o polígono ao laço tool, tá gente? É esse aqui, ó. Segundo. Não é esse aqui, esse aqui é terrível, tá gente? Para a gente fazer qualquer coisa. E esse aqui, então, é mais do que terrível. O magnet last tool. Não, ele serve para algumas coisinhas, tá? Mas, nesse caso, a gente não precisa que ele fique tão certo assim. Então, nós vamos deixar o polígono ao laço mesmo, que ele é mais fácil de usar. Principalmente se você estiver com o mouse. Vamos selecionar aqui. Ah, gente, eu ia falar outra coisa também. Desculpem o atraso para postar vídeo, porque eu estava com uns probleminhas técnicos aqui. Olha o caramba, porque eu vou ter errado. Eu estava com uns probleminhas técnicos, então eu não estava conseguindo gravar. Meu microfone veio a falecer. Ele já estava dando uns problemas no outro vídeo. E como eu meio que tive que mudar de casa, né? Eu ainda não tinha conseguido comprar um microfone novo, um headset novo. Agora eu comprei, já vou poder gravar aqui. Vou fazer aqui o mesmo processo aqui na camiseta. Ah, gente, outra coisa. Por favor, se o vídeo atrasar um pouco, não dêem xilique lá, não me xinguem, tá? A coisa vai sair, tá? Não se preocupem. Vou pintar aqui também essa parte de trás aqui da camiseta. Eu vou salvar já isso aqui em algum lugar. Deixa eu ver se eu acho a pasta fácil aqui. Mas eu acho que era esta. Camiseta. Vamos deixar aqui uma camiseta mesmo. Salvar. Vamos voltar aqui no 3D Max. Vamos tirar aqui as edges. E vamos adicionar aqui um material qualquer na camiseta. Tá? Adicionamos aqui. Nesse material, a gente vai caçar aquela textura lá. Vou encaixar ela rapidamente aqui. Camiseta. Vou colocar aqui show standard map on viewport. Dá para mostrar aqui para a gente. Ela está com os UVs por cima, como vocês podem ver. Mas eu vou tirar aqui. Vou tirar aqui os UVs. E vou dar um save para ver se a cor está ficando em uma tonalidade legal aqui com o personagem. Parece que sim. Agora, nós temos que fazer, começar a fazer, pelo menos, né? O que seria se o contorno de algumas partes da camiseta, né? Como, por exemplo, a gola. Tá? As extremidades também, né? Então, vamos começar aqui no Photoshop. Eu vou fazer, né? Infelizmente, não vai dar para caprichar muito nessa textura. Porque a gente está com o mouse. Mas nós vamos tentar fazer aqui de um jeito que fique legal. Eu vou tirar aqui a seleção da camiseta. Eu vou criar uma nova layer. Tá? E com o laço, o tool. Eu vou selecionar aqui na... Primeiramente, aqui na gola da camiseta. Eu ia começar pela manga, mas eu vou começar aqui pela gola. Tá, gente? Selecionar essa região aqui. Eu acho que nesse caso... Esse magnetic laço, eu acho que seria melhor. Deixa eu tentar com ele. Tá vendo? Depende da necessidade, tá, gente? Eu ia falar que a ferramenta é ruim. Quando eu... Caramba, foi só eu falar, né? Só eu falar. Contornar toda essa gola aqui da camiseta. Cuidado para não ficar... Ficar muito torto. Se ficar um pouquinho torto... Ai, caramba. Se ficar um pouquinho torto... Não tem problema. Eu vou usar o polígono laço mesmo. Ah, caramba. O mouse não está me deixando fazer isso. Tá, vou usar o polígono laço. Ele é um pouquinho mais chato, mas... Ele não trava tanto. Mas vocês viram que dá para usar, né? O Magnet Last Tool numa boa. Eu estou com uma certa pressa aqui. Porque o vídeo não pode ficar tão extenso. Essa parte de dentro aqui da camiseta... É... Vocês podem... Não precisa ficar tão certo. O que tem que ficar certo mesmo... Mais próximo da linha aqui... Essa parte interna. Caramba, o mouse não está me deixando trabalhar. Eu vou dar um corte aqui no vídeo, tá, gente? Enquanto eu... Acerto isso aqui. Ó... Consegui selecionar aqui... A um certo custo, tá, gente? Com... O... O Magnet Last mesmo. Eu não sei mesmo. Agora parece que... Agora eu arrumei o microfone... É o... É o mouse que começa a dar defeito. Tá, eu vou selecionar uma cor aqui. Esse cinza da camiseta. Que a gente acabou de... Utilizar. Vou pegar ele uma tonalidade um pouco mais escura. Só um pouquinho mesmo do que a... A camiseta. E vou pintar aqui, ó. Eu vou dar um save só para ver se eu estou acertando mesmo essa região. Seria mais ou menos... Mais ou menos isso, ó. Ó... Eu vou deixar com essa cor diferente mesmo, só para a gente ver como está ficando. É... Se for o caso... Depois a gente muda a cor. Por enquanto está tranquilo. Bem... Eu vou fazer a mesma coisa aqui com essa parte de cima da gola. A parte de trás da... A camiseta. Vou usar o Magnetic Lasso aqui mesmo. Um certo cuidado, né? Porque... Não sei porque ele... Às vezes está travando. Pelo menos aqui no meu está travando. Certo? Vou pintar aqui a mesma coisa. Tá? Pintar aqui com a cor mais escura. Tirar aqui a seleção. Vou tentar selecionar aqui essa... Tentar selecionar, não. Tentar colocar... Fazer também essa marcação aqui na... Na manga da camiseta, né? Então... Eu sei que não é aqui, né? O ideal. Mas eu vou colocar aqui e depois a gente vai arrumar. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. A gente tem que fazer também na parte da frente da camiseta. Se vocês estiverem com dificuldade para posicionar melhor isso aqui, Eu sei que vocês... Deem um zoom, né? Na imagem. Vou colocar aqui. Vou fazer a mesma coisa aqui com... Essa parte aqui da frente. Lembrando que a gente vai arrumar isso, tá, gente? Não vai ficar desse jeito. Porque se a gente salvar isso aqui do jeito que está, Vocês vão ver a... A coisa horrível que deve estar isso aqui. Ai, cara. Começou já. Não sei por que está acontecendo isso. Mais alguém que manja mais de Photoshop aí do que eu. Comente aí no vídeo, por favor. Eu só manjo mais mesmo de software 3D. Aliás, eu só manjo mesmo de software 3D, né? Photoshop eu só sei me virar. As vezes o mouse meio que dá uma travada. E a seleção buga, né? Não sei por que. Certo? Vou dar um save aqui para ver como está. Como eu disse, é o tamanho da... Da manga da camiseta, né? A gente vai precisar dar uma mexida nisso aqui, né? Mas só vamos fazer a marcação de onde vai ficar cada coisa. Tá? E depois a gente arruma melhor. Certo? Falta só essa parte aqui de baixo. Vai ser o mesmo processo. Tá? Vamos voltar aqui com os UVs. Aliás, deixa eu até nomear isso aqui. UVs. Vamos aqui com o Magnet-T laço. Vamos fazer aqui o mesmo processo. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Não precisa ficar clicando em todas as partes aqui da camiseta. Você só vai passando o mouse por cima. Ele já vai gerando aqui uns pontos de seleção, tá gente? Esse last tool é bem legal. Aqui, infelizmente, não está funcionando aqui direito. Não sei o motivo. Tá, gente? Já marcamos aqui a camiseta. Tirar aqui a seleção. Dar um Ctrl D. Para tirar a seleção, vamos dar um Ctrl S para salvar. Vamos ver como ficou aqui essa camiseta. Bem. Já é mais ou menos isso, né? Eu vou ter que encerrar esse vídeo por aqui, porque ele já está ficando muito extenso. No próximo vídeo, a gente vai acertar melhor essa parte aqui da camiseta, da gola, manga, né? E tudo mais. E se der tempo, a gente vai começar a fazer os detalhes também. A camiseta é mais simples que o personagem, obviamente. Então, a gente já vai começar a fazer algumas coisas legais. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa mesmo o atraso para postar o vídeo. Se você gostou, dá um like aí para ajudar na divulgação. E quem não está no canal, se inscreve aí. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos vocês.